Olá, eu sou Erickson Ocantier, presidente da Plataforma Nacional de Ações Acadêmicas do Ensino Médio Superior da Guiné-Bissau. Mando esta mensagem no quadro da organização e realização da nona conferência dos estudantes e jovens da África, organizada pela União de Todos os Estudantes Africanos, para dizer que a África nos coloca grandes desafios perante os problemas que enfrentam e que nós como jovens e como estudantes a solução está nas nossas mãos, no sentido de trabalharmos para termos uma África que vai nos dignificar e que qualquer um terá vontade de viver nela e não terá vontade de imigrar para outros países. Neste momento em que estamos a enfrentar a pandemia da Covid-19, também isto nos coloca um grande desafio no sentido da prevenção e no sentido também de nós prepararmos para termos um continente livre de doenças, não só a pandemia, mas sabemos que a África também tem vários problemas. E do outro lado, tendo em conta aquilo que é escolhido este ano, o lema para a comemoração desta nona conferência, há lições que a Covid-19 nos ensina, a lição da solidariedade, de ajuda mútua, em que nós devemos perceber que nenhum de nós poderá conseguir êxitos trabalhando de forma isolada e que é importante que haja um esforço de todos nós no sentido de nós desenvolvermos conjuntamente. Esses são os desafios que o mundo nos coloca e a África nos coloca como jovens e como estudantes no sentido de trabalharmos. Agradeço e felicito a União de Todos os Estudantes da África pela iniciativa e pelos trabalhos que têm realizado em prol de desenvolvimento da África e para o bem da educação e dos estudantes e que desejo todo sucesso na organização deste evento e a todos os estudantes e a todas as organizações dos estudantes a nível da África. Um grande abraço da Guiné-Bissau e da plataforma para todos os colegas e irmãos da África. Obrigado.